Oi pessoal, eu sou o Jener Cristiano do canal Historiação Humanas e você está assistindo a nossa primeira aula sobre o Iluminismo, tema que também é conhecido como Ilustração ou Século das Luzes. Aqui no canto direito do vídeo você está vendo uma representação da Árvore da Liberdade. Eu só vou analisar essa imagem em nossa última aula sobre o Iluminismo. Se você quiser, pode fazer uma pesquisa na internet com essa palavra-chave. Sugiro que você utilize também o termo em inglês Liberty Tree. Dê aí o que você encontra e em nossa última aula maiores considerações serão devidamente apresentadas, ok? A imagem em destaque na aula de hoje apresenta uma lâmpada que por sua vez é muito utilizada para simbolizar o desenvolvimento de novas ideias. A lâmpada representa uma forma completamente nova de pensar, de planejar e de governar a sociedade. Os filósofos iluministas diziam que as ideias trazidas por eles tinham o objetivo de iluminar a sociedade europeia dos séculos XVII e XVIII. Ou seja, os novos pensamentos trazidos pelos filósofos iluministas iriam tirar a sociedade das trevas, da escuridão em que se encontravam as sociedades de Antigo Regime. Fica tranquilo que daqui a pouco eu explico o que é sociedade de Antigo Regime. Nós vamos começar a nossa aula com uma definição parcial de Iluminismo. Para começo de conversa, nós podemos definir o Iluminismo como um movimento filosófico que contrariou as principais bases de apoio da sociedade de Antigo Regime. Sociedade de Antigo Regime é uma expressão muito utilizada pelos historiadores para fazer referência a uma forma de organização política, econômica, social e cultural que existiu na Europa entre os séculos XV e XVIII. As principais características da sociedade de Antigo Regime são o absolutismo, a sociedade estamental, a sociedade opressora, a influência da Igreja Católica e o mercantilismo. Ou seja, sociedade de Antigo Regime é tudo isso ao mesmo tempo. Agora vamos analisar cada um desses elementos separadamente. No campo político, a principal característica da sociedade de Antigo Regime era o absolutismo, ou seja, o poder político estava concentrado nas mãos do rei. O rei exercia o poder executivo, legislativo e judiciário. O rei era o senhor da guerra, o rei era o senhor da justiça e ainda possuía autoridade religiosa. Na teoria, o rei tinha todos os poderes concentrados em suas mãos, mas na prática existiam inúmeros limites ao poder do rei. Ele não poderia governar sem o apoio da nobreza, sem o apoio do clero e sem o consentimento popular. Mas dominava nessa época a ideia de que o poder do rei tinha origem na vontade de Deus, ou seja, a teoria do direito divino dos reis fazia desses homens pessoas com poderes quase ilimitados. A segunda grande característica da sociedade de Antigo Regime era o fato dela ser uma sociedade estamental, ou seja, a condição do indivíduo era determinada desde o nascimento e também por privilégios adquiridos hereditariamente, passados de pai para filho, de geração em geração. A sociedade estamental pode ser definida como aquela em que as hierarquias sociais eram estabelecidas de forma privilegiada desde o nascimento do indivíduo, ou seja, se você nascesse nobre você viveria e morreria nessa condição e com todos os privilégios que vinham junto com ela. O mesmo acontecia com o servo. Mesmo trabalhando e possuindo talentos, ele morreria na condição de servo e com toda a carga de exploração e desrespeito que recaía sobre este grupo social. A sociedade de Antigo Regime era extremamente opressora, ou seja, se você reclamasse ou questionasse sobre o seu funcionamento poderia ser severamente punido com prisões, torturas, enforcamentos ou sendo queimado em praça pública. Você deveria simplesmente obedecer às regras sociais que eram transmitidas de geração em geração. Por exemplo, se um servo solicitasse para ser julgado com base nas mesmas leis utilizadas para julgar um nobre, isso já seria motivo suficiente para que ele fosse imediatamente executado. Ou seja, se um nobre e um servo cometessem o mesmo crime, eles seriam julgados com leis completamente diferentes e ninguém poderia questionar ou recusar essas diferenças sociais. Na sociedade de Antigo Regime havia uma profunda influência da Igreja Católica. As ideias religiosas impediam e combatiam o desenvolvimento da técnica e da ciência. A sociedade de Antigo Regime era extremamente influenciada pelas ideias e explicações religiosas. Tratava-se de uma igreja que era muito rica, proprietária de inúmeras terras e que ainda exercia uma grande influência sobre o pensamento de toda a população. E, sobretudo, tratava-se de uma igreja que auxiliava o rei na sustentação de seu poder político e que, por isso mesmo, tinha a capacidade de influenciar as decisões de governo da monarquia. E, por último, temos a forte presença do mercantilismo na sociedade de Antigo Regime. O mercantilismo era um conjunto de práticas econômicas caracterizadas pela intervenção do Estado na economia e pelo estabelecimento de monopólios comerciais. Ou seja, não havia liberdade comercial. Todos deveriam obedecer às regras econômicas estabelecidas pelo rei. Regras econômicas que tinham como único objetivo deixar o rei e seu exército mais fortes, além de sustentar o luxo e os privilégios sociais do clero e da nobreza. Portanto, de agora em diante, toda vez que você encontrar a expressão Sociedade de Antigo Regime, saiba que trata-se da conexão de todas essas características simultaneamente. Ou seja, Sociedade de Antigo Regime foi a união do absolutismo, da sociedade estamental, do poder cultural da Igreja Católica e do mercantilismo na Europa entre os séculos 15 e 18, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E o mais importante de tudo, o iluminismo vai combater todas as características desta organização social. Durante as Revoluções Inglesa e Francesa, a Sociedade de Antigo Regime foi colocada no chão, foi destruída em suas características fundamentais. Em outras palavras, se você quiser entender a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa, você tem que entender o funcionamento da Sociedade de Antigo Regime e as novas ideias trazidas pela filosofia iluminista. A nossa aula termina por aqui. Em nosso próximo vídeo iremos analisar o restante do contexto histórico que deu origem ao iluminismo. Acesse os links na descrição do vídeo, inscreva-se em nosso canal e cadastre seu e-mail para ficar atualizado sobre as aulas mais recentes de Historiação Humanas. Não se esqueça, temos um encontro marcado toda segunda e quarta às 21 horas. Um forte abraço e até a nossa próxima aula!